Pai, eu sei, Tua presença acrescenta a paz, não há espaço para confusar. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta a paz, não há espaço para confusar. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta a paz, não há espaço para confusar. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta a paz, não há espaço para confusar. Tua presença acrescenta a paz, não há espaço para confusar. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero entrar. Onde os anjos cantam, santo. Onde os anjos cantam, santo. Onde os anjos cantam, santo. Quero entrar. Onde os anjos cantam, santo. Onde os anjos cantam, santo. Onde os anjos cantam, santo. Se Tua presença, o santo traz alegria. Tua alegria é a paz, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força.